Eu encolheria o mal e para a cozinha, se faz favor, quando eu precisar, um chão. Vou fazer. Posso chegar? Posso chegar? Oscar da Silva acordou com o cantar dos galos no galinheiro ao fundo do quintal da casa dos Marcos da Silva. Já não se recordava de ser despertado assim, só o mesmo em criança, quando viveu com os seus pais em Paranhos. A janela do seu quarto em Leça ficava tirada para nascente, para o pátio e jardim. Correu a meia janela quadriculada e em madeira até o limite dos batentes, que ficou longo o tempo a olhar as flores que Dona Aurélia cultivava como carinho. Escutou o pau raro e o estribilho cântico dos pássaros e o murmúrio granjado dos bandos de gaivotas que vinham dos caios, planando sobre os quintais que direção ao monte e capela do Porto Santo. Recolhido no seu quarto de hóspedes, olhou-se no espelhinho de marilhar, nas portadas de madeira, e meditou sobre o folhado do calendário da sua vida. Primavera, verão, outono e inverno. Estava agora nas horas calmosas e aquecidas do braseiro do inverno, do seu inverno, a olhar e saudosamente um diário, as folhas de álbum do segredismo do passado. Nessas folhas de álbum, um compositor registou os seus passos de andarilho, pensamentos intimistas, uma espécie de rosário de dias trocados em noites, embrulhado em sonhos reais ou imaginários. Estava consciente de que se aproximava o limite do seu andar. O horizonte era já ali. Adorava o mar, o aloçar dos paquetes, se lembrava o rissado, arregaço da sua mãe. O mar. Quantas vezes o sentiu multado ao seu corpo cansado, um cansaço também esperançoso de um tempo de tranquilidade. Não uma tranquilidade fria, mas um colo ou almofadão quente e acolhador. Pelo vítrio da janela viu-se a navegar milhas e milhas pelos mares do mundo. Sorriu. Sorriu porque, quando viajava nos barcos, sentia-se outro. O seu estado de espírito mudava, salpicava-se de rendilhada espuma, tocava a piano no salão, divertia-se a narrar as suas histórias de bastidores, de concertos e turnéis, as suas aventuras amorosas caracterizavam os amigos pânicos do Conservatório de Leipzig e as cartúlias loucas da Lisboa. Sobretudo a bordo, na sala de jantar, partilhava as horas de refeições com os inúmeros passageiros que se reuniam à sua volta, conduzidos pelos criados de bordo, que perseguem de adivinhações dos solitários e agrupavam-os na sua mesa como cartúlhos de golfinhos, solidários e admiradores. Lamentou, num gelido, não ter deixado o registro dos locais de nascimento das obras que ao longo dos anos foi compondo, a maior parte escritas durante a noite no silêncio do seu mundo, ou então nos impessoais boliches de bordo. Todo e qualquer lugar lhe servia. A sua obra era a única causalidade da sua vida. Era inseparável e não a podia superar como o cinzas do cegado que entre os dedos suspendia. Endireitou-se. Arranjou os rincos das calças amarrotadas, subiu o nó da gravata e apertou os botões do casaco de trispasse. Com os dedos da mão direita sacudiu o pó da condecoração que trazia na banda do casaco. O peturicalho, como lhe chamou o dia, naquele dia que prometia ser chuvoso, estava inquieto e a receber uma visita. Sempre gostou do leça. E nesta casa do Marcos da Silva afirmou Encontrei o carinho familiar que necessitava para o resto da minha vida. Estava bem. Estava protegido. A família Marcos da Silva vivia a dois passos da Capela Jardim do Corpo Santo, lugar onde gostava de subir, olhar a doca, ver o mar, os guindastos, as girafas, como lhe chamavam os leceiros. A visão do mar era de familiar desde menino. O bolício das partidas e chegadas, os bronçosos e maus tempos do mar. Agora passeava-se por leça, sossegadamente, mãos atrás das costas, bem vestido, bem posto, bem arranjado, faneca, como dizia este bom povo. Por hábito, usava um fardo escuro e um chapéu a diplomata, que levantava frequentemente para saudar as pessoas que por ele passavam. Na carteira, de bom capital, monogramada com um O e um S entrelaçado em prata de lei, levava-se uma nota de vinte escudos e um cartão de visita com um apontamento escrito lápis. Chama-me Óscar da Silva e vivo na rua Índice Ribeiro, a leça da Palmeira. Naquela manhã de mata saudades, subiu ao corpo santo, enfiou-o por a ladeira pedregosa que vai dar à rua direita, desceu sempre até entrar na sinuosa rua do Espírito Santo, bordada de muros altos e irregulares, das campadeiras, ervas daninhas e flores agrestos, abraçam as pedras, estava no enfiador da congosta do abado, seguiu até a lameda e foi vencer-se das alminhas da ponte. A coragem não chegou para subir a estrada de Vila Franca e espreitar a casa do amigo Caetaninho. Leça deixava-o cispado para uma muralha atlântica. Estava cansado e não sabia o que se estava a passar. Sentiu uma brisa fresca. Ao fechar os olhos, duas lágrimas lavavam-te o rosto. O seu olhar ficou soldado. O céu, o mar e a areia criaram uma espiral, uma espécie de tornado, que progressivamente se devolvia da terra para o mar, para a poema, às avessas. Óscar da Silva sentiu-se estonteado. Colocou as esguias-mãos no varandinho de pedra da esplanada da praia. Os dedos agitaram-se como se estivessem em cima das teclas de um piano. A compôs-se e seguiu viagem mais vagaroso do que o costume. Regressou a casa. Adoeceu. Celina, a filha mais nova da dona Aurélia, que tratava dele, levava-lhe o calmo da galinha. E um dia, a sua curiosidade, arriscou uma pergunta. — Senhor Óscar, o senhor, que sempre foi tão bonito, que teve tantas paixões, porque nunca casou? — Minha querida Celina, nunca quis fazer mal às mulheres. Sempre vivi para a minha arte. Celina chegou-lhe junto dele e dobrou a dobra do lençol branco. E ouvi-lhe. — Olha, Celina, que gente tão florido e que flores mais bonitas. E esta música, quem a toca? Ouves? O mestre tinha entrado em delírio. Pouco tempo depois, partia para a derradeira viagem. Nas suas mãos, colocaram o rosário de sua mãe, Augusta. Celina precisava de chorar. Pegou num lenço branco e saiu em direção ao mar. Ao largo, o navio saía à barra de leixões. Gritou a plenos pulmões. — Oh, de bordo! God save your lives! — A ponto do comando, uma voz lhe respondeu. — Thank you! Thank you! — Celina estremeceu. Arrepiou-se pela musicalidade da pronúncia inglesa, pela elegância da dicção. Parecia mesmo a voz do seu velho amigo, o senhor Oscar. — Muito obrigado pela atenção despeçada e a convite. — E quero agradecer a todos os meus colaboradores, incluindo a Maria, que está recolhida lá atrás, e a minha filha Cecília. Espero que ela venha cá. — É aqui, irmão? — Sim, 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 é melhor viz aqui, minha querida. Eu não vou mandar mais cartas para a Gabriela. — Eu gosto muito de você. — Fica a discussão. — Só vou terminar evocando o poeta, o famoso poeta, esquecido, o Jorge Condeixa. Acerca do compositor Oscar da Silva diz, repousa para sempre, agora em Leça, nesta praia de grandes aguarelas, onde morreu há quem um não esqueça, com os olhos no mar e nas estrelas. — Muito obrigado. — Muito obrigado. — A nossa leitura. — Boa tarde. — Estamos hoje encerrados os nossos trabalhos. — Eu queria lembrar só que, amanhã, para quem estiver interessado, terminará o nosso ciclo dedicado a Macau, para a terceira conferência com o professor Vítor III, que estará cá. Quem estiver disponível por aqui, só se ficará privilegiado, com certeza. A próxima realização da Força Literária será no dia 15 de junho, terá como figura central a invocação de António Patrício. E o António Patrício, que viu no Vigil, que também está ligado muito à nossa... ...a nossa... ...o ser evocado pelo professor Dr. Pedro Batista. Muito obrigado. — Obrigado. — Obrigado. — Obrigado. Obrigado.